Agora é para o dia, né? Meia-noite, ontem, nós saímos de casa sete e trinta mais ou menos, sete e meia. Nós damos até aqui 260 quilômetros, pode parecer pouco, mas não é não. Não é porque a saída de Fortaleza é meio complicadinha, porque tem tempo de trânsito, muito buraco, fortes sensores, até umas horas. E agora que a estrada ficou legal, agora que está fluindo aqui. São meia-noite, disposto por toda a vida, quem gosta da cidadezinha, aquela cidadezinha que vocês vão ver aqui agora. Vamos lá, está vendo ali? Vamos lá. É Icó. Icó. Vou testar, dá para ver. É Icó. Agora vem o filho de Deus aqui que vai passar por mim. Pronto, era ele que eu estava querendo. Agora atrás dele. Eu estava precisando. Ah, bom. Estava conhece aí. Conhece Icó aí. Vamos embora pra ele. Eu estou em conta, vai seguir em Porta Luiz. Daqui a pouco a gente dá uma chamada aí. E aí?